5 e 15 da manhã vou dar um lance aqui para ver se a gente pega algum tilapia 5 e 15 da manhã o sol nem tirou para nascer dá um lance bem aqui assim ó já começou a ver isso eu dou um lance ali bem caprichado na canta aqui que eu guardei está piscando o vermelho em réis vamos redondar essa numeração e aí 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 pode fazer um lance aqui e aí não O laço. Tá vendo bem? É, ó.